Aí Sebastianópolis, dá uma olhada, loja da Mercedes, segura Sebastianópolis, é o Evandro Pulano, McDonald's, Prada, Frank, e o Frank, e o Saco do Boi, que dá sorte, vai, vai, gira no Saco do Boi, vai, vai, Ah, não sei, vai, 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 vira no Saco do Boi, vai, vira no Saco do Boi, vai, roda completa, vira, 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 Pega pra ela aí, eu tô com uma...